Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. Salário mínimo pela primeira vez na história acima de mil reais e um crescimento da economia em 2019 de 3%. Essas são algumas das projeções apresentadas no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2019, que orienta como deve ser elaborado o orçamento do país. O governo propõe um salário mínimo de mil e dois reais para 2019. São 48 reais a mais no piso de remuneração do país do que os 954 reais em vigor neste ano. É a primeira vez que o valor supera os mil reais. A proposta da LDO também estabelece as prioridades de gastos e investimentos para o ano seguinte e as principais projeções para a economia nos próximos anos. Precisa ser encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional até o dia 15 de abril e aprovada pelo Legislativo até o mês de julho. É com base no texto aprovado que o governo vai definir a proposta de orçamento do país para 2019. Entre as projeções do projeto da LDO para os próximos anos, está de um crescimento em 2019 de 3% do PIB, o produto interno bruto que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Já a projeção de inflação ficou em 4,2% para 2019. A inflação dos mais pobres hoje é menor do que a inflação. Então, nós estamos com a inflação em torno de 3%, a inflação dos mais pobres é mais ou menos a metade dessa inflação. Então, isso aumenta o poder de compra. Isso é relevante para a melhora de vida das pessoas. Eu acho que, evidentemente, é isso que aumenta o poder de compra. A recuperação da economia vai também, ao longo do tempo, refletir no emprego. E é isso que vai fazer a grande diferença. A proposta da LDO também mantém a meta fiscal de 2019 em um déficit de R$ 139 bilhões. Ou seja, prevê que as despesas superem as receitas nesse valor. Considerando isso, a gente tem uma estimativa, uma meta de R$ 139 bilhões para o próximo exercício. Isso foi mantido. Uma meta para 2020 de R$ 110 bilhões, uma meta para 2021 de R$ 70 bilhões. Essa queda, ao longo dos próximos exercícios, é um resultado natural do início de vigência do teto do gasto. Então, você tem ali uma restrição de crescimento de despesas que começa a criar um ambiente para melhoria do resultado fiscal. Os ministros destacaram a importância da continuidade da aprovação de reformas para que o Brasil retome o equilíbrio nas contas públicas. Não existe a hipótese de você querer resolver esse problema com mais gasto público. Então, para ter mais gasto público, você tem que ter mais imposto. E aí você está tirando mais dinheiro do setor privado, transferindo para o setor público. Então, nós não achamos que é esse o caminho. Então, o caminho, infelizmente, é o caminho do ajuste fiscal que pressupõe a reforma da Previdência. A gente está chegando numa situação que não tem alternativa. Então, ou enfrenta o problema, ou dificilmente você sai da situação que nós... Você volta à situação que existia anteriormente. Nós estamos no caminho certo, desde que as reformas continuem a serem implementadas. A oitava Cúpula das Américas acontece neste fim de semana em Lima, capital do Peru. O repórter Paulo La Sálvia já está lá e conta para a gente alguns detalhes do encontro. A Cúpula das Américas não tem uma periodicidade definida. A última edição ocorreu no Panamá em 2015. É considerado o principal encontro do hemisfério ocidental. 35 países fazem parte do continente americano. São quase um bilhão de habitantes e mais de 26 trilhões e meio de dólares com todas as economias somadas. O tema desta oitava edição da Cúpula das Américas é a governança democrática contra a corrupção. A meta é que os países troquem experiências bem-sucedidas, como, por exemplo, sistemas que podem rastrear operações, a capacitação de funcionários que trabalham no mercado financeiro e as ações de transparência com os governos abertos. De Lima, no Peru, Paulo La Sálvia. Nesta sexta-feira e também no próximo sábado, você acompanha aqui na NBR os detalhes da Cúpula das Américas e a participação do presidente Michel Temer nesse encontro. A gente fica por aqui. Reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe toda a nossa programação na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.